Boa tarde meus amigos, para você que não me conhece, eu sou a Suzy do canal Suzy na Roça hoje eu vim mostrar essa belezura aqui, como ela está linda então essa é minha orquídea Braça Rex eu quero mostrar para vocês como que eu cultivo ela aqui ela está no cachepó, cachepó de madeira e é com casca de madeira nobre que eu cultivo não tem nada ali, não tem brita, não tem nada eu fiz o replante dela, mesmo cacheporal deixa eu mostrar aqui dentro para vocês, olha ali ela não gosta de ficar muito na umidade assim, com as raízes, olha como ela está linda faz um mês que eu fiz o replante dela então eu fiz um corte, eu tirei uma muda é só casca mesmo, você pode cultivar ela com casca de pinos que é excelente, ela adora ficar com as raízes assim tudo da irada né, que não fique muito abafado olha como ela está linda ó, ainda que ainda ela está abrindo eu acho mais ou menos, eu não marquei a data mas faz uns 60 dias que ela está florida ela é coisa mais linda, ela é uma flor muito grande é uma orquídea que dá uma flor enorme, olha a minha mão ela é uma orquídea que ela não é espécie, ela é híbrido mas ela é uma orquídea de fácil cultivo eu vou explicar para vocês que ela não gosta de muita água porque olha o tamanho do bubu dela então ela se alimenta por aqui né então ela reserva, guarda muita água aqui então eu aqui no cachepó, como eu coloco água aqui cai direto, ela não fica acumulada água então eu molho todos os dias ela molho todos os dias olha, ela vai abrir ainda ali ó ela é muito, muito linda deixa eu focar bem para vocês verem ela bem de pertinho aqui gente, ela é uma orquídea linda olha a largura da folha dela ela não é espécie, ela é híbrido agora no momento eu não sei com qual outra que ela é cruzada né mas é cruzamento, mas ela é muito linda se você aí está querendo adquirir essa planta então o cultivo dela é fácil de cultivar ela não gosta de ficar com substrato encharcado ela não gosta porque geralmente a planta que tem o bubu grosso assim ela se alimenta por aqui então se você ficar com substrato encharcado ela vai apodrecer as raízes mas ela é muito linda eu vou mostrar para vocês o corte que eu fiz dela faz 30 dias que eu coloquei ela aqui que eu mudei e ela amou olha o tamanho da flor dela ela é enorme ela parece mesmo com a aranha ela é muito linda então meus amigos se vocês gostaram do vídeo deixa no comentário qual é a sua dúvida em cultivar essa orquídea ela é muito, muito linda ela está para abrir e o substrato que eu uso é isso aí é só casca mesmo olha o broto dela ali dentro então eu fiz o corte fiz duas mudas dela né porque o vaso que ela estava estava muito pequeno e o substrato estava muito velho estava tudo ela estava já sabe ela tinha algumas raízes dentro que já estava apodrecendo e olha ela é linda ela parece mesmo uma aranha gente e ela não tem cheiro ela não tem cheiro mas ela dura muito tempo florida isso que é o bom dela que ela fica muito, muito tempo florida olha essa aqui é o corte que eu fiz eu dividi porque estava muito pequeno no vaso ela estava saindo fora do vaso mesmo que ela está florida vocês viram a outra parte ali né que está com o cacho floral já está florida eu mudei ela botei ela no cacho de pó e peguei olha as cascas que eu cultivo isso aqui é casca de angico viu gente eu molho só casca de angico você pode colocar casca de peroba se você tiver aí casca de pinos não tem brita aqui não tem carvão não tem nada é só casca mesmo porque eu coloco a água já vara então eu não quero nada que segure umidade porque pode vir apodrecer o substrato que eu tirei ela já fazia um ano que eu tenho ela né faz um ano que eu tenho essa planta estava tudo podre e ela estava fugindo de dentro do vaso então essa minha Bracia Rex ela é muito linda linda mesmo e aí quando ela é que eu gostei de beber isso eu 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 eu